Música Acabei de fazer um disco que tem produção do André Abujano E a gente começou a circular mais intensamente esse ano E aí a gente está fazendo o trabalho de formiga, de circular o país E acho que isso é algo que é o básico A lambada, com a influência das cúmbias, dos merengues, dos cascocos, do zuque São todas as influências latinas que é muito forte no Pará Com o carimbó e a música brega Acho que isso aí é um adriade essencial Mas aí apontando para um new wave oitentista Que tem a ver com o P-52 E até essa cúmbia da vanguarda paulistana que eu falo É muito bem grande no canto falado Que eu aproveito muito de Arrigo Barnabé no Estatismo Esses lugares têm mostrado sua capacidade de produzir De receber cultura, de fomentar Acho que é o que acontece Acho que acontece um pouco no Brasil todo Essa pergunta de descentralização O próprio interesse que hoje há Por exemplo, pela música paraense, como você falou Tem a ver com isso Se até a primeira metade dos anos 90 O Brasil era muito fechado ali no São Paulo E hoje você vê que tem música, produção musical, cultural em todo lugar do Brasil E as pessoas têm o interesse em investigar isso Em dialogar com isso Essa sociedade da informação Ela está aí para quebrar toda essa fronteira Toda essa distância A ideia é trabalhar com essa cena Olhar para essa cena Comentar, interferir, produzir Não paro muito a pensar nisso não Eu gosto mesmo de trabalhar e fazer show Tchau 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 Tchau